Natal Fora de Casa Natal Fora de Casa Natal Fora de Casa Natal Fora de Casa Zoe, pai. Fala o quê pra mim, pra Sophie? A mamãe e o papai vão passar o Natal num cruzeiro. Legal. Deixa eu falar. Tá bom, pai. Fala com a Zoe. Pai? Claro que a gente tá feliz. Até o Matt tá feliz. Não tá, irmãozão? Não tô. Não tô. Ai, ai, para. Eu tô muito feliz sim, pai. Viu? Não, pai. Para de se preocupar com o chalé. Por isso que você deixou o negócio pra gente. Pra você e a mamãe poderem curtir o mundo inteiro. Pega ele. E aí, Sophie? Prepare-se para a batalha. Sophie? Oi. Tá vendo o quê? As Crônicas de Asterlight, parte 3. Os fogos de Smith. Tá, entendi. É aquele lá do... dragão? Pai, não é sobre dragões. É sobre uma menina. Helena Asterlight, que salva o mundo. E essa? É a Jessica McKellis. Ela é a atriz mais linda e famosa do mundo. E ela vai ficar bem aqui, no nosso chalé. Isso não é demais? É. É legal. Dá pra desligar isso aí. Eu tenho o que falar com você. Pai. Filha. Obrigado. A vovó e a vovó não vêm passar o Natal com a gente esse ano. Mas eles não vão ver... Eu sei. Amanhã é de Natal, os presentes na árvore e tudo mais. Não. Eles não vão ver a Jessica. Amiga. Bonita árvore lá em cima? De quem é? Como assim? De quem é? É minha. Até parece. E desde quando você monta a árvore? Desde que eu tenho vontade. Ah, entendi. E quem precisa de árvore quando você vai pra feed de novo no Natal? Com a minha melhor amiga? Vem se nós nos separamos. A Jill vai no seu lugar esse ano. Ah. Que sorte da Jill. Isso significa que devemos manter as coisas estritamente profissionais na gravação? É a primeira vez que eu vou produzir um filme. E é o meu primeiro grande trabalho depois da série Asterlight. Nada poderá atrapalhar isso. A Jessica clássica. O que quer dizer? Que você sempre tem cada detalhe planejado. Tenho nada. Você tem, sim. Desculpe-me, senhor. Improvisa tudo. Se estivéssemos num filme, a gente se beijaria agora. Tá vendo uma câmera aqui? Eu tô. Bem, só um beijinho na bochecha. Uma trégua. Seria uma boa propaganda pro filme. Diz. Essa foto vai bombar no Instagram. Não tem graça. Não tô brincando. Deleta isso agora. Tá bom. Tudo bem. Eu vou deletar agora. Deleta. Até parece. Vou deletar coisa nenhuma. O que foi? Fica feliz pela mamãe e o papai, tá? Eu tô feliz por eles. Ai, dá pra parar de me beliscar? Eu tô. Tô muito feliz por eles, tá bom? Você não aceita mudanças. Isso não é verdade. Tá assim por causa do filme? Não. A Melanie? Ela gostava dessa época do ano. Eu aceito mudança. Desde que algo precise de mudança. A gente precisa ir. O prefeito não pode se atrasar pra reunião na prefeitura. Achamos um chalé bacana. É aqui que nós vamos filmar. Tá. Aqui tem um quebra-nozes. Aqui tem uma bengalinha doce. A Bárbara chegou. E o Papai Noel. Nem é isso. Ela tá caçoando da sua tartaruga. A sua tartaruga também não tá? Não. Ele... Eu te amo. Tchau. Perdão. Tudo bem. Como seus filhos vão reagir com a sua viagem? Ah, isso vai ser problema do meu marido. Com certeza vai ser um caos. Mas o meu problema será dez dias de gravação ao ar livre em dezembro em Iowa. Verdade. Ah, peraí. O cronograma diz que você vai chegar amanhã. É. Minha personagem cresceu na região. Eu quero conhecer o lugar. Eu não preciso conhecer o lugar. Eu vou fazer um hoteleiro. Não é nenhuma ciência espacial. Eu sei porque eu interpretei um cientista que salvou o mundo. É sério. Ah, quem mais vai fazer esse filme? Vince Hawkins, o ator de ação. Pai, você devia saber. Olha, eu não consigo acompanhar tudo isso. Eu estou ocupado criando uma filha, cuidando do chalé e sendo prefeito. Eles vão ficar no nosso chalé. Você devia saber tudo sobre eles. Eu não sei tudo sobre os nossos hóspedes. Pai, se você me envergonhar na frente dos astros de cinema... Não se preocupe. Eu não vou deixar ele fazer nenhuma bobagem. E vem cá, vai ter algum dragão nesse filme que eles vão fazer aqui? É. Não tem jeito mesmo. Temos que terminar até o dia 23, porque a minha família vai perceber se eu não estiver em casa na véspera de Natal. Espera aí, e o Natal com seus pais? Ah, Rosalie, eu vou levar a Jill para a Fid. Ela acabou de terminar com o namorado. Tá, eu só estou perguntando. Só sei que seus pais gostariam de te ver. Também gostaria de vê-los, mas eu carrego muito drama e já disse que não poderia ir. E, ah, tudo bem com a cidade? Disseram que o prefeito não gostou. É, eles têm eventos de Natal e o prefeito não quer que a gente atrapalhe. Mas é por isso que queremos filmar nessa cidade. É, achamos que fossem gostar. Pensem na publicidade. Não é? Nós não queremos essa publicidade. Senhor prefeito. Não queremos essa publicidade. Senhor prefeito. Pete, eu te conheço desde que eu nasci. Me chama de Matt. Senhor prefeito. Essa questão já foi decidida pela Câmara Municipal. Eu só preciso... As luzes da árvore. A competição de bonecos de neve. Os passeios de carruagem. São tradições nossas. É nosso dever protegê-las. Tá legal, o que é mais importante? Hollywood vir aqui, tomar a cidade toda, astros do cinema? Ou a nossa família? Eu quero os astros de cinema. Reunião suspensa. Vamos acender a árvore. Aê! E se eu pisar na bola? E se eu for só a bonitinha que fez os filmes da Asterlight? Bem, você é muito mais do que isso. Você é Jessica McKellis, matadora de dragões. Mata mais essa. Aê! 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 É o Coral de Homestead, pessoal. Muito obrigado. Lindo como sempre, hein? Preparados? Vamos dar início às festas de Homestead acendendo a nossa árvore. E quem terá honra este ano será ninguém menos que a minha filha Sophie Larson. Acham que ela vai ser legal? Quem? A Jessica McKellis? É. Vai, sei lá. Eu não sei. Mas acho que sim. Será que ela vai gostar de mim? Sophie, mas que bobagem. Quem não gosta de você? A Hayley Shepard não gosta de mim. Achei que ela fosse sua amiga. Essa é outra Hayley. A Hayley Shepard não gosta de mim. Mas devia. Você é inteligente, é legal. Ah, papai. Eu acho que a Jessica vai amar você. Toma. Ah, eu não posso comer doce antes de me deitar. Vai fundo, eu conheço seu pai. É. Gente, eu tenho que buscar umas tortas na padaria. Quer vir comigo, Sophie? Tá bom. Ela tá animadíssima com o Natal, né? Eu já volto, tá? Eu sou a Aperlite. Onze dias para o Natal. Olha quanta coisa de Natal. A equipe mandou bem na decoração do set. Jess, a equipe só chega aqui amanhã. Então tudo isso é... É. A cidade fez tudo isso? Eles amam o Natal. Oh, ei, Gavin, para o carro. O que vai fazer? É uma padaria. Eu vou comprar alguma coisa para a equipe. Cupcakes. Feliz Natal, Pauline. Bom dia, Matt. Veio buscar as tortas? Sim, senhora. Não é Natal sem a famosa torta de abóbora da Pauline. Ah, você é um doce. Eu vou buscar lá atrás e eu tenho um presente para a Sophie. Não, faz isso. Pode parar. Você fica mimando ela. Se quiser, é aqui eu tenho café, tá bom? Obrigado. Ah, oi. Você tem um sem cupcakes? Desculpa, é que eu não... Ah, chocolate, baunilha, red velvet. Tem isso aqui em Iowa? Você deve ser do filme. Sou, sou. Você quer um autógrafo? Ah, não, não. Ah, por favor, não seja tímido. Aqui está. Não vai vender na internet. Por que eu venderia? Então, os cupcakes dá para buscar na segunda? Seria o máximo, eu pago a mais. Escuta, você tem que falar com a Pauline. Seria muito bom, obrigada, tchau. Jessica, 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 Jessica. O que está rolando entre você e o Vince, hein? Ah, só pode estar brincando. Cadê o resto da horda? Por enquanto, só eu. Que tal uma exclusiva? É claro, faz uma exclusiva com o meu segurança. Bem, calma aí. Calma aí, Kevin. Calma aí. Ei, Jessica, só estou fazendo o meu trabalho. Seu trabalho é péssimo, Ian. Nem me fala. De nada. Tenha um bom dia. O que está assistindo? Aster Light. Aster Light. Guerra de Dragões. Por acaso, é bom? Não é o melhor. Não é? A Floresta Sombria é o melhor. Mas o meu favorito de todos é... Nossa! Nossa! Vai ser você! Oi, eu sou a Jessica. Qual o seu nome? Sophie Larson. Eu vi todos os seus filmes. Bom, não todos. O meu pai não deixa ver O Coração Pesado por causa dos beijos. Mas eu vi os filmes da Aster Light um bilhão de vezes. Um bilhão? Uau, é muito. Eu não estou acreditando que é você. Às vezes eu também não acredito. Também está hospedada aqui? Não. Eu moro aqui. No outro lado do chalé. Seus pais são os donos daqui? Meu pai e minha tia são. Ah, legal. Oi? Tudo bem? Pai, olha! É a Jessica McKellis. Entendi. Agora aquela história do autógrafo faz sentido. O quê? Você ganhou o autógrafo dela? Onde está? Eu quero ver! Eu te mostro. Então não trabalha na padaria? Não, não. Eu só fui lá buscar umas tortas para o chalé. Que é seu, eu já sei. Desculpa. Tudo bem, eu também não sabia quem você era. Estamos quites. Eu sou o Matt. Essa é a minha irmã Zoe. Oi, Zoe. E essa aqui é a minha filha Sophie. Oi, eu sou a assessora da Jessica Rosalie e esse é o Gavin. Muito prazer. Igualmente. Gavin? Muito prazer. Bem-vindos ao chalé Homestead. Obrigada, ele é muito bonito. Obrigado, eu agradeço. A gente tem muito orgulho dele. Ah, a Zoe está com a sua chave, né? Zoe? Oi. Oi. Se vocês precisarem de alguma coisa, não hesitem em pedir. Ah, na verdade, será que você pode me ajudar a falar com o prefeito da cidade? Eu soube que ele é meio ranzinza e não quer que nós de Hollywood estraguemos o Natal. Meu pai é o prefeito. Você é o... Sou eu, o ranzinza. Bom, uau. Eu peço desculpa. Ah, que tal a gente marcar um horário pra vocês conversarem amanhã? Você podia nos apresentar a cidade. Dez e meia? Claro. Tudo bem, pode ser. Perfeito. Obrigada. Escuta, a gente não vai atrapalhar vocês em nada. Nós não queremos mudar nada. Nem vão nos notar. Não, 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 não. O que é isso? 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 Eu sei que parece muita coisa, mas quando estiver tudo montado não vamos atrapalhar. Ok. Que bom. Essa é a praça central. Aqui é como fazemos a árvore e o papai noel. Cade o papai noel? Cadê a árvore? Tivemos que tirar, estava atrapalhando. Destruíram o papai noel? Ah, fica tranquila, querida. Eles só aguardaram em outro lugar. Pessoal, esta é Barbara McIvers, nossa diretora. Oi, Barbara. Eu sou o Betty Larson, o prefeito. O que está acontecendo aqui? Por que tiveram que... Não se preocupe, nós vamos pôr tudo de volta antes de partirmos. Tá bom, mas quando? Porque isso aqui... É que está todo mundo querendo decorar a praça. Jéssica! Vinci! Os rumores da reconciliação são verdadeiros? Eles são? Ei, diga alguma coisa. Ei, por favor, a gente precisa saber. Fala alguma coisa pra gente. Ei, Vinci, eu vi o seu sorriso, hein? Cuidado aí, o papai dela está passando, pessoal. Cuidado. O papai Noel vai ficar bem. Acha que a Jéssica e o Vinci vão ficar juntos de novo? Não. Por quê? Ah, não é nada, não. É que eu só ouvi um dos fotógrafos dizendo. Olha, eles... Ela não pode vir aqui e dominar a cidade. Eu não estou nem aí pra fama dela. Ser famoso não deve ser fácil. É isso aí, você tem razão. As mansões, os jatos particulares, deve ser cansativo, deve ser muito cansativo. E a exposição constante? Tem gente que sobe em árvore pra tirar foto deles. Sobe em árvore? Uhum. Pera aí, então quer dizer que você está preocupada com a árvore? Isso, tem uma pessoa. Tem razão. Tem razão. Não vou deixar isso me incomodar. Hoje tem a competição do boneco de neve e nós vamos vencer esse ano. Porque parece um bolo de neve todo ano. O quê? Um bolo de neve? É. O corpo fica assim, ó. Olha, se o corpo fizesse isso, eu acho que a gente venceria. Acha que os beijos funcionam? Como assim? É que parece que isso acontece porque ela tem saudade do Natal que tinha na infância. Quando chegar a hora, tenta algo novo. Improvisar. É, mas eu não sei improvisar. Trevor, peraí. Posso entrar? Claro. Temos um problema. A câmera quebrou. Quanto tempo para consertar? Uma hora, mas temos que terminar às sete. Então filmamos com uma só, senão demora demais. Tá bom, mas isso vai atrasar a competição do boneco de neve. Ah, então não dá. Não depois do Papai Noel e da árvore de Natal? Jessica, eu não sei se a gente vai terminar a tempo. Todo mundo está correndo para acabar no dia 23. É, vai passar do orçamento. Ah, não se preocupe com o orçamento. Eu dou um jeito nisso. A gente dá um jeito, tá? Porque eu prometi para eles que não teriam surpresas. Tá bom, a produtora é você. Legal. Trevor? Não, eu não quero falar com a tartaruga dele. Não. Nosso boneco devia ter olhos azuis. Assim ele seria especial. Tá, ele é sempre especial. Pai, ele sempre parece um bolo. Ah, não olha para mim. Eu não sei de onde ela tirou isso. Ah, não. Não faz ideia. Não, não. Nenhuma. Nenhum palpite. Eu estou olhando para você. Que tal? Isso é uma dica. Oi, Gavin. A gente vai voltar para o chalé. Dá para trazer o carro? Obrigada. Muito bem, pessoal. Atenção aqui, todo mundo. Vai começar, vai começar. Nós vamos começar exatamente às sete horas. Faltam só quinze minutos. Certo? Alô? Oi. O que foi? Nada. Está tudo ótimo. Sabe, eu voltei com o Michael. Então... Eu queria te avisar que... E você não vai para a FID comigo? Não. Eu vou com o Michael para a casa dos meus pais na Flórida. Ai, por favor, fica feliz por mim. Ah, e... Amiga, é claro que eu estou feliz por você. Eu prometo recompensar você. Ah... Olha... Joe, estão me chamando no set. Eu preciso desligar, tá? Eu te amo. Tchau. Senhor, também. Senhor prefeito? Agora sim vai começar. Por favor, é Matt. Fique à vontade. Tá. Escuta, eu só queria avisar que estamos acabando. E a Jessica fez questão disso. Ela fez? Fez, sim. Ela não quer mais ter problema nenhum. Eu agradeço muito. Obrigado mesmo. Obrigada a você. E aí, dá para vocês duas segurarem isso aqui para mim? Aonde você vai? A competição já vai começar. Eu vou só conferir uma coisinha. Eu volto já, tá? Sim. O que é? Oi, eu... Oi. Opa, me desculpa. Eu não queria te incomodar. Não, não, não. Por favor, entra. Eu... Pode sentar. Tá bom? Você tá bem? Tô. Desculpa. Desculpa, eu... Eu tô bem. Eu tô bem. Eu... Em quem posso ajudar? Eu... Desculpa, desculpa. É que... É bem bonito. Eu só queria te agradecer. A sua assessora me disse que você fez questão de não atrapalhar a gente. Ah, por favor, não foi nada. Eu sei que as nossas tradições de Natal devem parecer bobas para você. Elas não são para quem não é daqui. Eu não acho que são bobas. Na verdade, eu queria ter... Desculpa. Desculpa. Eu não tô acostumada a chorar na frente de estranhos. Eu já fiz muito pior. Na frente de estranhos. É? Por exemplo. Karaoke. Karaoke. Jura? É. Eu fui... Foi... Logo depois que a minha esposa faleceu. Eu estava em Chicago. Era uma empresa de viagens. Enfim. Tinha um karaokê pequeno lá. E eu queria muito, muito mesmo cantar uma música da Celine Dion. Para. Sério? Sério. É sério. Tudo verdade. Felizmente, ainda não tinham esses vídeos na internet. Então, eu acabei me safando. Mas agora, você já sabe. Você é a única que sabe. Seu segredo está seguro comigo. Obrigado. O seu também, comigo. O seu choro em segredo. Verdade. Mas, enfim. Obrigado de novo por... nos ajudar. Nós temos alguns... bonecos de neve incríveis lá. Boa sorte na competição. Acho que vamos precisar. Isso foi o que disseram para mim. Ei. Eu... Te agradeço por conversar comigo. Estou me sentindo melhor. Opa. Enfim, tenha uma boa noite. Você quer vir com a gente? Eu estou com a Sophie e a minha irmã. E a gente vai fazer um boneco de neve. Claro, me dá um minuto para eu me trocar. Tá. Competição de boneco de neve. Mais neve. Tá. Gente, mais neve na base. Espera. Achei que isso fosse a cabeça. Não é. Essa é a base. A cabeça é ali. Como essa seria a cabeça? A gente está ferrado, sabia? Tá tranquilo, a gente consegue. Tá tudo bem. Vamos trabalhar no corpo. Não, essa é a cabeça. Ops. Quanto tempo, quanto tempo? Faltam 20 minutos, gente. O que? A gente está mesmo ferrado. Não estamos não, não estamos não. Seria muito mais fácil se fosse um ator. Era só cobrir as imperfeições com cabelo, maquiagem e vestuário. Vamos. Meu Deus. Meu Deus. Fica bom tarde. Pode pegar o que vocês quiserem. Legal. Então esse. O que é essa camisa vermelha? Tá ótima, Su. Tá ótima. Olha esse aqui. Que tal? Sim. Cabelo azul? Já doei. Perfeito. A gente tem que ir. Boa. Tô bonitinha assim. Esse não falha. Pega, tira, vambora. A gente tem que ir, pessoal. Tá bom tempo. Nós temos que ir. Ai, perfeito. Ah, gostei. Gostei do trabalho. Muito bom, time. Muito bacana. Temos um vencedor. Chegamos, Sophie. É hora de dormir. Tá bom. Boa noite, Jessica. Obrigada por fazer o melhor boneco de neve. Foi um prazer. Vamos. Guarda bem esse troféu. Pode deixar. Eu vou guardar. Já subo com vocês. Tá bom. Eu acho que ela vai dormir com um troféu hoje. Hoje? Quando eu ganhei o meu globo de ouro, eu dormi com ele uma semana. Ganhou um globo de ouro? Uau. Você realmente não sabe quem eu sou, não é? Não, eu sei. Não, não. Eu sei. Você fez aquele filme com os dragões e aquele outro filme com os dragões. Dragões. Quem esqueceria isso? É, tem razão. Não sei quem você é. Jessica McKellis. Matt Larson. Muito prazer. Dá azar, hein? A Sophie diz isso quando isso acontece. Vai saber. Eu não sei por quê. Oi? O que estão fazendo? Oi? Oi. A gente só está comemorando a nossa vitória na competição de bonecos de neve. Que bom, Matt. Você tem que me ensinar a fazer um boneco de neve. É claro. Então eu vou... Eu vou dormir amanhã. A gente começa bem cedo. Também deveria. Boa noite, gente. Boa noite. É, melhor eu ir. Mas, obrigada. Obrigada por me convidar. Tudo bem. Eu curti. Que bom. Não, não. Cuidado, cuidado. Cuidado. Não, não. 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 Eu sou o Asterlight. Não, tudo bem, Mickey. Tudo bem. Tudo bem. Vai me avisando. Tchau. Ei, ei. Zoe. Ai. O meu joelho está bem melhor, sabia? Então está me devendo uma bolsa de gelo. Ah, eu vou pôr na minha lista de compras, tá? Tá. Para. Para. Ah, por quê? Para. Ah, eu preciso de fotos boas para a minha exposição. Peraí, faz exposição com as suas fotos de famosos? Não. Eu só tiro fotos de pessoas normais que me inspiram. Ai, para. Chega. É sério, para. Com certeza, essa vai para a próxima exibição. Tchauzinhos, oi. E... Ação. Ai, eu estou congelando. Eu vou te dar uma jaqueta de Natal. Você vai me dar um presente? Vou. Por que não? A gente não se vê desde... Desde que namoramos na escola. A culpa não é minha, que você virou uma estrela de cinema depois que eu terminei com você. Você não terminou comigo, eu terminei com você. Não é assim que eu me lembro. Ah, eu te acho que você está... Corta. Eu falei te acho que você... Desculpa. Dá um tempinho para a gente, tá? E aí? E aí? Lembra o que eu te dei? No nosso último Natal juntos, lembra? Foram brincos. Uau. É. Boa. Foi mesmo. Brincos antigos. Com uma pedrinha de safira do seu signo. Eles são lindos. Obrigado. Você vai amar o que eu vou te dar esse ano. Parabéns. Não, não, não. Pode parar. Eu sei. Eu sei que eu não devia ter comprado nada, tá? Mas eu vi isso. E uma vez você disse que queria, e aí então eu tive que comprar. Peraí, você... Você lembrou que eu gostava de uma coisa e aí... Comprou para mim? Uau. Ah, comprei sim. Você é terrível. Eu tô brincando, tô brincando. Você quer jantar hoje? Só nós dois? Hoje, hoje eu não posso. Hoje eu vou andar de carruagem com os Larsons. Andar de carruagem com quem? Com o pessoal do chalé, a Sophie, a Zoe... E o Matt? Sim. O Matt. Legal. Vai ser divertido. É. A gente vai outra noite. Podemos recomeçar? Sim. Muito bem, vamos lá. Silêncio. Tudo pronto. Só, foi. E aí, Jessica, sabia que é a Hayley Shepard, uma menina da minha classe, tem um cavalo? Ah, eu não sabia disso. A gente não vai comprar um cavalo. Claro que não. Isso seria imitar ela. Eu preciso de algo especial. Tipo... Uma zebra. Ah, uma zebra. Onde a gente ia colocar uma zebra? É a nossa vez. Obrigada. De nada. Lá vamos nós. O que é isso? Chocolate quente. Obrigado. De nada. Nenhum marshmallow? Pode vir. Como é o Natal em Hollywood? Bom, é mais quente do que aqui. Ah, aqui. Prontinho. Obrigada. Você passa com estrelas de cinema? O Natal? Às vezes. É. Sempre tem uma festa em algum lugar. Esse ano, não? Não. Eu costumo passar com a minha família, mas... Eu bagunço muito as festas deles. Eu acho que eles precisam curtir sem os paparazzi, os fãs. Você pode passar com a gente. Sophie. É muito legal. Nós temos o Festival de Luzes na véspera. Aí eu vou dormir cedo. Porque de manhã, a gente abre os presentes juntos na árvore. Isso parece muito legal. Sophie, eu acho que a Jessica tem coisas melhores para fazer do que passar o Natal em Homestead. O que seria melhor que o Natal em Homestead? Olha isso. Ele é perfeito. É verdade. E aí, como era o Natal na sua infância aqui? Agitado. 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 Sempre tinha gente em todo lugar. A família, sempre cantando, muita comida, muitos presentes. Era muita... Era uma loucura. É esse tipo de Natal que eu gostaria de ter. Com certeza. Então, por que não fica? Olha lá. Estamos chegando. Ah, mas já acabou. Está acabando. Mas que pena. A não ser que queira ir de novo. Se não tiver muito frio. Vamos mais uma vez. Está bom. Está bom. Sim, eu toco. Então vamos. Oi, pessoal. Vinci. Oi. Cabe mais um? Oi, Vinci. Cabe? Senta aqui. Por favor, fique à vontade. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Sete dias para o Natal. Você é melhor do que pensa que é. Você é um bom professor. Você consegue, viu? Só segura, põe a mão aí. Está tudo bem. E corta. Vamos ter que repetir. Podemos voltar, por favor? De novo? Qual é? Eles já estão aí há uma hora. Relaxa. Tenta curtir. Oi, gente. Estamos acabando aqui. Depois vocês podem usar. Legal, eu aviso o pessoal. Legal. Desculpa a demora. Ah, não, não. Tudo bem. Parece que o pessoal está gostando. Vai patinar? Quem, eu? Não, não. Vem, precisa tentar. Conheça seus limites. É o que eu sempre digo. Não sei como ainda não me ouviu dizendo isso. Eu sempre digo. E eu pedi para o Papai Noel... Coordenação. Vamos ver se ele me dá. E o que você pediu para ele? Eu não sei. Eu ainda não pensei nisso. Eu tenho sorte de ter tudo o que eu preciso. Mas não é o que você precisa. É o que você deseja. Se trata de... Família? É. É, de família. É. Olha só, pessoal. Jessica, estamos prontos. Tá, eu já vou. Vai. Não, cai. Bom, aqui é o meu quarto. Uau, que legal. Obrigada. Olha só. Eu pareço forte nessa foto. Mas você é forte. Bom, eu interpreto um personagem forte. Qual é a diferença? Uma personagem forte faz o filme ficar bom e... Uma pessoa forte faz o mundo ficar bom. Quando eu crescer, eu quero ser forte. E famosa. Famosa pelo quê? Por ser eu mesma. Felizmente, foi para isso que inventaram a internet. Então, onde você vai passar o Natal esse ano? Em casa. Em Los Angeles. Por quê? Porque é lá que eu moro. Não foi o que você disse. Como assim? No Aster Light, a matadora de dragões. Você disse, o lar é onde você vive. É onde você ama. Era o filme favorito da minha mãe também. Ele era? Aham. Ela foi para o céu quando eu era pequena. Então, eu não lembro bem. Mas... A tia Zoe me disse que ela adorava os seus filmes. E agora eu também adoro. Sabe? Não é porque alguém não está por perto que não está pensando em você. Sério? Claro. O Papai Noel só aparece uma vez por ano. E no restante do tempo ele está pensando em você. E acompanhando se você é boazinha ou não. Eu sou. É claro que é. Ele também sabe disso. E quando ele vem no Natal, ele traz o presente perfeito. Tudo bem. Isso é legal. Você já sabe o que quer de Natal? Eu acho que sim. E o que é? Eu não posso contar. Isso é segredo entre mim e... O Papai Noel. Ah, entendi. Você tem toda a razão. Bom, seja o que for, eu tenho certeza que vai ganhar. Oi, pai. Oi. O que estão fazendo? A gente estava falando sobre o Natal. O Natal? É. Seis dias para o Natal. Eu só queria te avisar que eu vou embora amanhã. Antes do Natal? Por quê? Ficou tudo tão... Antes de eu chegar aqui, era tudo tão simples. E agora? Agora? Agora está complicado. Mas não precisa estar. Pode ser simples como antes. Eu te amo. Isso não é nem um pouco simples? E corta. Ótimo. Eu preciso de mais uma cena aqui. Não, espera, Bárbara. Não dá mais tempo hoje. A gente tem que sair daqui antes de começar a Guerra de Bola de Neve. Guerra de Bola de Neve? Jessica, já estamos atrasados. Eles não podem esperar? Não. Não, a gente prometeu. Escuta. Todo mundo tem trabalhado muito. Vamos fazer uma pausa e relaxar um pouco. A gente dá um jeito de ganhar tempo depois. Tá bom. Muito bem, vocês conhecem as regras. É igual na queimada. Evitem ser atingidos. Porque quem for, está fora. A última equipe a ficar, vencem. É, a gente sabe. A melhor equipe vencem em 3, 2, 1, já! Nem pense nisso. Nem pense nisso. Amor, a mamãe precisa machucar uma pessoa agora. Zoe, não. Não, não. Não. Zoe, essa câmera aqui é muito cara. Você vem para uma guerra de bola de neve e não quer ser atingido? Não. Por que eu sempre caio na neve? Isso é carma. É por isso. Você está bem? Eu estou legal. Espera aí. Ouviu isso? É o meu celular. Cadê ele? Cadê? Ah, está aqui. Ai, molhou. Oferecem o dobro pela foto da Jessica. Desculpa, que sem educação eu não devia ter lido. Estão dispostos a oferecer o dobro pela foto da Jessica? Que foto é essa? Eu ainda não vendi. Tá bom, mas pelo que eles estão dispostos a dobrar a oferta? É uma foto dela beijando o seu irmão. Beijando? Não, do que está falando? Ele não beijou ela. Olha, eu tenho a foto para provar. Você não pode vender isso. Olha, nós estamos falando de muita gana. Olha aqui, estamos falando da vida do meu irmão. Ele tem uma filha de 10 anos. Você sabe o que aqueles tabloides idiotas escrevem? Escuta, por favor, me diz que você não vai vender a foto para eles. Por favor. Tudo bem. Só tudo bem? Tá bom. Obrigada. De nada. E olha por onde anda. Valeu. Não! Você disse vai! Eu disse não! Ah, mas eu ouvi vai. Eu fui bem claro. Eu disse não! E aí ela começou a jogar aquelas bolas. Gente, só um minuto. Leve eles para o carro. Eu já volto. Eu vou pegar uma coisa. Aí eu levei umas três ou quatro bolas e foi tipo, não! Ai, meu filho. Eu fiquei com o celular dela. Ela pediu para segurar. Eu já volto. Tá bom. Então, qual é a sua altura exatamente? Alto. Legal. Jéssica! Jéssica! Eu não estou atuando. O quê? Desculpa, você não está o quê? Nas nossas cenas. Quando meu personagem diz que está sentindo tudo de novo, o quanto ela é importante para ele. E quando ele diz, eu te amo, eu não estou atuando. Ai, Vince. Escuta, escuta. Eu sei que a gente disse que seria estritamente profissional na filmagem, mas... Não, só me dá mais uma chance. Mais uma chance. Vince, eu não posso. Eu... Por quê? Por que não? Por causa do prefeito Matt? Não. Não, não tem nada a ver com ele. Mas você gosta dele. Né? Porque está na cara. Eu não... Eu... Eu preciso ir. Podemos conversar amanhã? Eu sinto muito. Torta. Eu quero. Pode pegar. É sua. Eu já acabei. Você está bem? Não é nada. É... É só... É bobagem. Eu sou bobo. Bom, os irmãos mais velhos são. Está bobo pelo quê, exatamente? A Jessica. Jessica. Você e a Jessica? Está surpresa? Não tanto quanto pode achar. Eu achei que tinha alguma coisa entre a gente. Foi a primeira vez desde que a Melanie morreu. E é loucura. É loucura mesmo. Não é? Loucura. Mas o Vinz está aqui. E não dá para competir com o Vinz. Não dá. Mas mesmo se... Mesmo se ele não estivesse... Eu... Não sei... Como ela poderia... O que eu faço? Toma cuidado. Como assim? Pessoas como ela... Não é à toa que são chamadas de estrelas. Elas têm uma atração gravitacional. É fácil ser atraído por ela. Mas você tem que lidar com todo o resto na órbita delas. Que metáfora esquisita. Foi uma metáfora ótima. Estrelas de cinema, não é? Eu entendi. Eu entendi. Agora vai. Me dá mais torta. Não. Pega a sua. Essa é minha. Essa torta aí é minha. Não. Depois dessa. Não. Oi. Oi. Tudo bem? Desculpa interromper. É que... Não. Está tranquilo. Ficou com o meu celular. Ah. Ficou na minha jaqueta. Lá em casa. Quer pegar comigo? Claro. Ah. Está bom. E você quer um café? Seria ótimo. Tudo bem. Oi. Oi. Obrigada. Imagina. Nossa. É tão lindo aqui. Uhum. Eu me acostumaria com isso. É sério? Claro. É bom ficar fora dos holofotes, às vezes. Desculpa. Você tem uma equipe de cinema. Paparazzi. Segurança. Seguindo você o dia todo. Todo dia. Isso. Isso ainda é holofote. Tá. É. Você está certo. Mas nenhum deles está aqui. E quanto ao Vince? O que tem ele? Ele ainda ama você. Sim. E eu o amo. Mas não sou apaixonada por ele. Tem certeza? Porque ele é um concorrente e tanto. E eu não sou páreo pra ele. Não. Não chega nem perto. Me desculpa. É melhor não. É. Eu. Eu entendo. Escuta. É que você vai embora em alguns dias. E... Certo. E se eu não for? Como assim? Não for embora? É. Talvez eu aceite o convite da Sophie pro Natal. E veja o festival de luzes que ela falou. O Natal acaba. Até mesmo aqui em Homestead. Mas e depois? Olha, eu sei que você não acha que tem holofote aqui, mas você tem. Você nasceu pra isso. Mas só que eu não nasci. Cinco dias para o Natal. Alô, Mickey? Beleza? O que você fez? Mickey? Não. Eu falei pra você não vender a foto. Já tá na internet? Não. Não. Rosalie Evans? Oi, Barry. Como estão as coisas? Comentar sobre o quê? Mas que foto? Ai, meu Deus. Jessica! Jessica! Mas o que foi? Isso. Você beijou ele? Não. O novo caso de Jessica. Não! Ai, meu Deus. Matt! Alô? Quem é? Desculpa, eu não tô te ouvindo muito bem. O sinal aqui dentro tá ruim. Matt. Foto? Que foto? Tá, só um segundinho. Deixa eu sair. O sinal aqui dentro tá ruim. Não, não, não. Matt! Melhorou agora? O que tá acontecendo? Sou o que? Não, não, não. Vem cá. Por favor, vem lá. Você tá gostando desse cara? Não importa se eu tô ou não. Ele não tá afim de mim. Ah, e como sabe disso? Eu me ofereci pra ficar. Ficar? Aqui? Pra sempre? Aqui? Não, só... Eu só pensei no Natal. Ai, que bobagem. Escuta, Jess, eu entendo. Você tá estressada com o filme, com o Vince. E de repente surge essa coisa de história de Natal, com uma família linda, passeios de carruagem. É, eu sei. Tá preocupada com a minha carreira? Não, eu tô preocupada com a minha amiga. Larga tudo, vai viver na montanha, criar cabras, não importa. Desde que esteja feliz. Mas a história da atriz famosa encontrar um verdadeiro amor no Natal numa cidade pequena? Esse é o enredo do filme, não da vida real. E o que eu devo fazer? Voltar pra casa? Voltar pro Vince? Não, não. Se você fizer isso, quem larga tudo sou eu. Eu vou criar cabras. Eu gosto muito dele. E o que eu faço? O que a cidade vai pensar? O que os nossos pais vão pensar? De você beijar uma atriz de cinema? Provavelmente vão fazer cartões de Natal com isso aí. Não, para, para. Foi disso que você falou com aquele lance de atração gravitacional. Não tinha gostado da metáfora. É, mas agora tá fazendo todo sentido. Ai, quer saber? Talvez isso não seja tão ruim quanto a gente pensa. Desde que isso saiu, o telefone não para com gente querendo se hospedar aqui. Talvez seja isso que vai lançar a franquia. Por favor, dá pra parar com esse negócio de franquia? Isso não vai rolar. Por que não, Matt? Somos um chalé de família. É o que nós sempre fomos e é o que nós sempre vamos ser. Precisa ser igual. Não gosto de mudança, lembra? Matt, sabia que eu sempre acho os presentes de Natal antes de você embrulhar? Que isso? Isso aí é mentira. Sério? Não é o que diz aquele relógio que você comprou pra mim. Tá de brincadeira comigo? A questão é que nós... O quê? Gostamos de saber o que vem por aí. Eu sei disso. Mas a diferença é que você sempre quer que seja a mesma coisa. Sempre, sempre. E se você tivesse que abrir o mesmo presente de Natal todo ano? Oi. Oi. A Jessica tá bem? Está. Então o que foi? Ela queria que eu viesse saber de você. E da sua filha. A Sophie tá bem. A Sophie tá muito bem, acredite. Sou eu que tô com vontade de me esconder embaixo da cama. É uma reação válida. Mas tem certeza que ela tá bem? Ela tá bem, sim. Quer falar com ela? Quero. O que sabemos sobre a Jessica e o prefeito? Sophie, visita pra você. Oi, Gavin. Oi. Pode entrar. Divirta-se. Obrigado. Senta aqui. Eu tô procurando, mas... Ainda não postaram nenhuma foto minha. Quer que postem fotos suas? Quem não quer? Eu não. Por que não? Tem gente que gosta de manter a vida pessoal em particular. Eu não tô entendendo. Por que acha que a Jessica precisa de mim? Porque precisa de um segurança. Porque ela é uma estrela de cinema. Não, porque ela é uma pessoa. Igual a você e eu. E às vezes ela quer fazer coisas de gente normal. Tipo o quê? Tipo... Ir a uma loja comprar presentes de Natal ou... O desfile de Natal? Ela ia com a gente hoje. É, agora acho que ela não vai poder. Isso não é justo. Não é mesmo. Você ganha muito sendo famoso, mas... Também perde muito. Seguranças estão sempre com você. E cuidam de você. São como seus melhores amigos, certo? Certo. Bom, sabe, eu ia te chamar pra ser uma segurança também. Mas... É melhor você ficar com a Jessica. Ela precisa mais de você do que eu. É. Você deve estar certa. Mas se precisar de ajuda, pode me ligar, tá bom? Vou dar meu telefone pra sua tia. Tudo bem. Chá? É claro. Não esquece. Dedinho pra cima. Dedinho pra cima. Tá bom. Obrigada. Ai, meu Deus. Matt. Eu sinto muito. Não, isso não é culpa sua. Milhares de fotógrafos na sua calçada. Esta é a definição da minha culpa. Eu acho que... O holofote finalmente nos achou. Eu vou... Consertar isso. Não. Eu não sei como, mas... Talvez outra celebridade faça alguma bobagem e tire o foco da gente. Eu sei lá. Eu acho que a gente pode torcer por isso. Isso dura poucos dias. Depois vai sumir e a gente pode voltar ao normal. Ah, é? Normal é bom. É. Normal é bom. É. É melhor... É melhor... Eu voltar para o trabalho. É, você tem razão. Eu também. Sim. Zoe. Zoe. Você prometeu. Não fui eu. Foi o meu agente, o Mickey. E eu juro para você que eu pedi para ele não divulgar as fotos. Eu não acredito. Zoe. Escuta. É melhor sair da nossa propriedade. Eu dessa vez vou chamar a polícia. Anda, vamos repassar isso tudo. Mas, Jessica, são três da manhã. Eu sei, mas a gente tem que resolver. Não, eu estou falando que nós não vamos terminar em um dia. Precisamos de mais quanto tempo? Se a gente filmar hoje até o sol nascer, com mais uma noite a gente pode acabar. Essa noite a mais é a véspera de Natal. Não podemos pedir para a equipe fazer isso. A cidade não vai abrir mão da véspera de Natal para a gente terminar de filmar. Eu resolvo com a equipe. Eles são ótimas pessoas e vão entender. A cidade não vai. O prefeito não vai. E o que quer fazer? Sinceramente, voltar no tempo e... me impedir de dizer que é produzir esse filme. Jéssica, eu sei que está difícil com tudo o que está rolando. Todo mundo quer esse equilíbrio entre vida e trabalho. Mas, às vezes, um deles tem que vir na frente. E você... só precisa decidir o que será. O que vai ser. Eu tive uma ideia. É. Pete Stevenson? Oi, Pete. Sim? Jessica McAllis. Três dias para o Natal. Ordem! Ordem! Isso é loucura. Vocês não podem deixar eles filmarem mais uma noite. Ainda mais sendo véspera de Natal. Bom, se o senhor olhar o cronograma da cidade, senhor prefeito... Pete, eu juro. Se me chamar de senhor prefeito de novo... Olha, se fosse qualquer outra noite, qualquer outra noite... a conversa seria outra. Seria totalmente... Ordem! Oi, alguém tira o martelo dele? Pessoal, por favor, escutem. Eu sei que é inconveniente, mas faremos o máximo para não atrapalhar. Mas, na véspera de Natal, tem um festival de luzes. Eu sei. É que nós queremos que vocês façam. Na verdade, queremos mostrá-lo no filme. Mostrar como? A nossa diretora, Bárbara, explica. Bom, quando começar o festival de luzes... nós queremos filmar nossa cena final... entre a nossa protagonista e o nosso hoteleiro. Quero dizer... os personagens do nosso filme. Nós achamos que vai ser bem especial... e a cidade de vocês vai participar disso. Porém, não é só a cidade. Gente... Bem-vindos, Homestead. Oi, como estão? Oi. Eu sou o Vince e essa é a Jessica. Obrigada. Obrigada a todos pelo apoio. Ele foi enorme mesmo. Obrigada. Olha, sem vocês não teria sido possível. Mas essa cena final que vamos filmar na véspera de Natal... vai ser incrível. E precisamos da ajuda de vocês com uma coisa. Precisamos de figurantes. Quem quer aparecer no filme? Quem quer aparecer no filme? Vamos lá. Levantem as mãos. É isso aí. Legal. É assim que eu gosto, pessoal. Bom, obrigado. Vince e Jessica. Muito bem. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Vince. Obrigado, Jessica. Muito obrigado. Nossa, não foi legal? Muito bem. Vamos ao próximo assunto. Matt. Matt, espera. Então é assim que você resolve as coisas? Me desculpa. Estamos tentando. Vamos resolver tudo. Eu vou pagar pelo festival. Então vai ser o maior da história. O festival que nós fazemos é ótimo. Eu cresci com ele. Levo minha filha nele. E levei minha esposa nele. Olha, Matt. Eu vou garantir pessoalmente que não dê nada errado. Tá? Olha só, mais essa véspera de Natal e pronto. Eu vou embora. É o que... É o que você queria, não é? Ei, são eles ali. Olha ali, como foi isso? Ei! Deixa eu te dar uma foto. Com licença, deixa eu te dar uma foto. Jessica, eu não queria que me renasça assim. Pessoal, com licença. Com licença. Bonita, Renna. Ah, obrigado. A Sophie que fez com três anos. Bom, eu fiz. Ela só ajudou. É bonita. Obrigado. E como tá a filmagem? Eu já fiz diversos filmes. Alguns bons, outros não tão bons. E outros que eu nem me lembro. Mas eu vou me lembrar deste. Legal. Sabe como esse filme termina? Não, nem imagino. A protagonista e o hoteleiro se apaixonam. E vivem felizes pra sempre? Não. Não. Ela volta pra Hollywood e ele permite, porque... Eles sabem que não daria certo. Esse não é um final muito feliz. Não é mesmo. É uma pena. Você não acha? Dois dias para o Natal. Feliz Natal. Oi, mãe. Feliz Natal. Eu tava com saudade. Oi, amor. Oi, meu amor. Feliz Natal pra você. Não poderia passar o Natal sem a minha esposa, não é? Oi, pessoal. Feliz Natal. Feliz Natal pra você. Só um minuto. Eu tenho que falar com você sobre uma coisa no roteiro, mas eu preciso ficar um pouco com eles antes. Falando nisso, você não disse que às vezes o trabalho vem primeiro, em primeiro lugar? Não. Eu disse que às vezes você tem que decidir o que vem primeiro. E eu decidi. É isso que eu quero. Então vai atrás. Como? Qual é, Gavin? Você sabe como esse filme termina, não é? Se você não gosta, mude, então. Improvisar? Pronto. Pode levar tudo isso. Obrigada. Aí, Zoe. Tá fazendo o quê? Peraí. O que é isso? Eu vou levar a comida pra equipe do filme. Desculpa. Isso é dar auxílio e conforto pro inimigo? Ah... Tudo bem. É muita gentileza sua. É isso que a gente faz em Homestead. Somos gentis. E eles são hóspedes. Bom, nem todos estão aqui com a gente. Não no chalé, mas são hóspedes da cidade. Ora, dá no mesmo. Pelo menos os paparazzi já foram hoje. É, mas amanhã eles vão voltar. A menos que outra celebridade faça alguma besteira. Peraí, o que você disse? É, a Jessica disse isso. Que eles vão ficar aqui até terem outra história pra cobrir. Ah, tá. É lógico. O que você vai fazer? Vai pra onde? Eu vou atrás de uma história. Espera, agora? Peraí, mas e toda essa comida aqui? Hum. Oi, Pauline. É o Matt. Oi. Sobrou alguma torta por aí? Oi. Se sente mal? Como é que é? Com o que você fez. Se arrepende? Sim. É claro, mas... Legal. Então quer ajudar a consertar, não é? Claro, mas como eu vou fazer isso? Foi a sua foto que criou toda essa loucura. Não foi isso? Foi, mas é que... Então faz de novo. Eu juro que eu não sei do que você tá falando. Mas eu sei. Pessoal, eu sei que estamos todos cansados, mas nós vamos conseguir. Vocês todos estão fazendo um ótimo trabalho. Obrigada a todos. Eu não sei se vamos conseguir. Todos estão querendo parar. Qual a outra opção? É. Feliz Natal. Ah, muito obrigada. De nada. Você fez tudo isso? Faz parte do trabalho. Mas por que achei que estávamos estragando o Natal de vocês? Você tá vendo essas pessoas? O Natal é exatamente isso. Posso fazer uma pergunta? Claro. E se eu não fosse eu? Se eu não fosse a Jessica McKellis? Poderia ter sido diferente? Se não fosse a Jessica McKellis, não teria sido igual. Feliz Natal, Matt. Feliz Natal, Jessica. Oi, Jessica. Quer um cookie de Natal? É claro. É claro que eu quero. Quero um abraço também. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Eu ainda tenho muita sensação. Ora, essa é uma boa notícia, senhor prefeito. Parece que o seu pequeno escândalo pode ser esquecido agora que a Jessica McKellis está em outra. Do que está falando? Jessica e Vin se voltaram. Isso é um alívio, não é? Um dia para o Natal. E a ação. Eu te amo. E eu te amo. Mas às vezes a gente tem que deixar as coisas que ama antes do ato de amar se tornar demais para suportar. Um beijo. Surgem as luzes finais, vocês saem e pronto. Tá bom? Muito bem, vamos esperar até a noite. Tá bom, vamos almoçar e voltar para cima. Eu não sabia que esse final se arrastaria tanto. É, não estamos fazendo uma comédia romântica onde todos vivem felizes para sempre. Ah, é verdade. É. Mas talvez eles façam. Não é? Talvez depois do filme... Os dois percebam como eles são bons e terminem juntos. Nossa, como você é sentimental. É. É. Acho que até eu tenho meus momentos. É. Não é? E falando nisso, ainda não me falou nada sobre o meu presente de Natal. Como assim? Você não viu? Viu o quê? Você não viu? Não. Ah, você não viu. Ai, minha nossa. Jessica e Vincent voltaram. O quê? Por que você fez isso? O Ian Carter me ajudou a vender essa foto para os tabloides dizendo que estamos namorando de novo. Por quê? Porque todo mundo quer saber com quem a Jay Mack está namorando. E agora esse bando de fotógrafos está me seguindo por aí e não o Matt. E nós vamos voltar para Los Angeles de manhã. Uma enorme parte de mim deseja que isso fosse verdade. Mas só porque eu não te faço feliz não significa que eu não quero que seja feliz. Vince, eu não sei o que dizer. Já dá? E aí, que tal um Feliz Natal? Feliz Natal, Vince. Feliz Natal, Jess. Feliz Natal, Jess. Bom, eu já vou indo. Oi. Parece que funcionou. É, estamos livres dos paparazzi. Posso me sentar? Claro, senta aí. O que é isso? Um presente. E é para você. Para mim? Nossa. Está linda. É, é mesmo. Tem mais uma coisa aí. É uma permissão. Dizendo que você permite que eu mostre a sua foto na galeria. Tem um em Chicago me chamando para expor. Bom, eu não tenho uma caneta aqui, então... Tem uma na sacola. É lógico que tem. Você sabia que eu ia assinar, não sabia? Eu estava torcendo. Você não existe. Obrigado. Sabe, Chicago nem é tão longe daqui. É, eu sei. Tá bom, eu preciso ir. Feliz Natal. Feliz Natal, Ian. Jessica e Vince voltaram. Oi, vamos lá. A gente tem que ir. Vamos perder o festival. Tá. Ah, filha, você não pode ficar vendo isso aqui. Por que não? Porque é coisa de adulto. Nem é de verdade. A Jessica não ama o Vince. Ah, e como você sabe disso? Pode guardar um segredo? Claro que posso. O que foi? Foi o que eu pedi para o Papai Noel. Para você se apaixonar. Pela Jessica? Não. O Papai Noel deve ter cuidado dessa parte. Mas... Está apaixonado por ela. Não é tão simples. Não deveria ser? Aí, espera. Ótimo, agora a última cena. Está todos prontos? Câmera, foi? Vamos lá, tem posição. Vamos lá. Jessica, Jessica. Oi? Fica. O quê? Fica aqui, para o Natal. A gente dificultou isso muito mais do que o necessário. Eu dificultei muito mais do que o necessário. Eu estava tão preocupado em manter as coisas iguais que eu não percebi que as coisas poderiam ser muito melhores se elas mudassem. Jessica? Matt, eu... Olha, eu... Eu sei que é difícil com... na sua carreira e com o Vince. Eu não sei, mas a gente dá um jeito. A gente tem que tentar. Jessica, eu estou me apaixonando por você. Eu estou. Me escolhe. Escolhe a gente. Fica. Jessica, vamos começar. Bom, foi. Muito bem. Vamos começar a gravar a cena, hein? Todos prestem atenção assistindo a cena, tá? Muito bem, vamos lá. Preparados? E... A ação. Você pode ficar aqui. Pode ficar comigo. Não tem nada aqui pra mim. Eu estou aqui. Não é o bastante? Mas não existe milagre de Natal. Existe, se a gente fizer acontecer. Eu te amo. E eu te amo. Eu amo... Mas talvez isso baste. Uau, eu... Eu me esqueci como era ser amada. Como era sentir que eu fazia parte de alguma coisa. Parte da comunidade. Parte da família. Eu fiquei tanto tempo me afastando das pessoas... Que me esqueci como era me aproximar delas. É isso que faz com que a gente ame. O Natal é exatamente isso. Me pede de novo. Pedir? Mas pedir o quê? Só tem uma coisa que eu quero de Natal. Que você me peça de novo. Não planeje, não pense. Apenas... Acha. Me peça pra ficar. Eu vou pedir quantas vezes for preciso. Você fica comigo? Eu fico. Fica. Fica. Fico. E corta. Meu Deus. Que coisa incrível. Ela improvisou tudo isso. Foi incrível. Uau. Certo. Mas... Vamos repetir isso aqui dessa vez. Eu acho que deveria me beijar. Vamos terminar com um beijo. É. Eu acho que sim. Me peça de novo. Fica. Sim. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Jéssica Mequeres e Vinci Hawkins em O Retorno do Fim de Ano. Estreia Mundial. Aplausos Feliz Natal 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 Tchau!